Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Dora Rodrigues, atleta pro IFBB E hoje eu começo mais um vlog pra vocês Hoje gente, hoje vamos para bermudas Sim, são 5 da manhã, eu acordei 4 porque tomou um banho Tô fazendo as marmitinhas do coach, nem eu vou levar marmita, mas o coach vai levar Olha que bonitinho, porque ele tá fazendo a finalização e eu, como a partir da 1h Nós vamos chegar lá 1h30, 2h, então dá tempo de eu fazer alguma coisa lá e comer Porque a gente tá levando panela de arroz, a gente tá levando uma grelha gigante Então a gente vai fazer comida lá Já vou levar o café pro coach porque hoje eu tenho que correr, né E ainda nem dei comida pros pequenos, já tão me rodeando aqui, né Mas eu preciso acordar o coach, por favor Bom dia, amor Nossa, você levou um suco Tadinho, não queria te assustar Olha o seu café Você tem que levantar muito rápido, tá bom? São 5x5, como você falou Tá bom? Um beijinho, até quando eu não me enrola Chegamos, chegamos no aeroporto ainda Ainda vamos, vamos partir Bermuda E estamos aqui com essa galerinha aqui Tudo bem, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa Caramba Que viadão bonito, hein? Você é o coach Rubens Gomes? Você é o Saulo de Tarso? Não, ele é o coach Rubens Gomes disfarçado de Saulo Já estamos no avião E vamos ver como que o Matheus tá ali atrás E aí, tá confortável aí? Por enquanto tá, tô orando pra ninguém sentar do meu lado Verdade, ó, tem 3 lugares ali, ó Pede aí também, sua oração sempre dá certo Pode deixar que eu vou falar com o meu amigão aí E a gente tá meio que espremido aqui, né, mano? Não, tá de boca É? Sabia não? Estamos fazendo conexão aqui em Atlanta São 10 e pouco São exatamente 10 e pouco E aí eu pedi um cafezinho aqui, né? Só quero saber agora o que você vai comer É isso que eu tô curiosa Não tô nem querendo o meu café Eu só quero ver Eu tô saudável É croissant de peito de peru, salada e queijo Todo mundo comeu marmita Cara, todo mundo Eu tô em jejum ainda E a Nandinha E esse fim de semana eu tirei o sábado pra poder comer um lixo E aí, vamos, vamos E é isso, gente Tá bom Não tem mais nada que falar, não Dois mil anos depois Chegamos, minha gente Estamos indo pro hotel E olha isso Que paraíso Meu, que estranho É mão contrária Mão inglesa A gente tá sem motorista Olha aí, mostra aí por eles, amor Aqui, ó É tecnologia nova aqui Da Ilha de Bermudas Eu não preciso de ninguém dirigir o carro Cubes aí, amor É só o posto Cubes Ah, lembra que ele vai fazer você também? Aham Chegamos aqui no hotel E olha o que a gente já encontrou aqui, ó Um gatinho Olha Oi Gente, chegamos no mercado pra comprar as coisas Mas é muito caro Bem que o Caio falou que as coisas são caras aqui Comida Gente, é muito caro Vou até colocar meu óculos quando eu tô nem acreditando Cara, eu pago um negocinho assim de frango, ó Custa, meu, 14 Tá certo que isso aqui é orgânico Mas é mesmo assim Lá eu pago 6, 7 dólares por orgânico Metade do preço Mas, meu, é muito caro Mas fazer o quê? Não tem jeito, eu vou ter que comprar Fomos pro supermercado E agora estamos indo de carrinho E como é? Carrinho de golfe? Isso aqui é um carrinho de golfe Ah, muito legal Tô gostando Não tá legal não, tá frio? Tudo, tá frio com a barraia Cara do céu, que frio é esse, minha gente E olha a gente aqui Cheio de coisa Bom, gente, chegamos no supermercado O Rubens foi treinar com o Matheus e a Ananda Eu não vou hoje Hoje é meu descanso Mentira E eu precisava comer Então eu fiz aqui, ó A gente trouxe panelinha de arroz A gente comprou arroz A gente comprou carne E olha o que eu fiz A gente fez arroz com carne moída Aqui mesmo no hotel Não tem nem lugar pra cozinhar direito A gente colocou as coisas tudo aqui E deu tudo certo E o coach tá fazendo aí na finalização Hoje ele ainda vai comer tilápia E um pouquinho de arroz Eu fiz arroz pra ele também E eu vou pegar a grill com a Nandinha Pra poder fazer a tilápia pra ele Mas a minha carne moída Deu pra eu fazer aqui, ó Na panelinha de arroz mesmo Então é isso Tô me virando aqui, ó Trouxe todos os meus suplementos Tudo certinho Viu só como dá pra gente se virar? Quando a gente quer fazer dieta, cara A gente dá um jeito E se vira Não é verdade? Então Eu tô fazendo aqui a minha dieta Comendo certinho Sem ficar comendo tranqueira na rua E sendo feliz Hoje é domingo Gente, eu não gravei ontem Não gravei sexta Eu não gravei porque nem dava pra eu postar Porque aqui tá uma merda a internet Poxa, eu tô sem internet Vocês não tem ideia Olha aqui, ó Tô subindo um vídeo que é de Semana passada Sei lá quando que é Quinta-feira que eu fiz Quarta Não sei, não lembro Além do editor demorar pra mandar pra mim Acabou que aqui a internet é uma bosta E ontem também não consegui subir o vídeo E agora que eu tô aqui Faz umas 5 horas Com o computador ligado Pra poder postar esse vídeo Ah, ontem foi o campeonato do Matheus Ele ganhou a categoria dele Porém Não ganhou o overall Não ganhou o Procard Mas tudo bem, né? Ele merecia, viu gente? Merecia Mas É no tempo de Deus Então Ele já tá aí firme e forte de novo Já quer competir Em fevereiro E a gente vai com ele de novo E vamos buscar esse Procard E... O que mais? Ah As coisas aqui são muito caras, gente Aqui em Bermudas Meu Ah, tá osso Tipo, uma coisa que a gente paga nos Estados Unidos 1 dólar Aqui é 4, 5 dólares O lugar é bonito Mas é muito caro Muito caro Tô treinando aqui na academiazinha do hotel mesmo Eu tô fazendo regenerativo E eu vou treinar nesse momento Hoje eu acordei bem mais tarde Eu tava acordando uns 5, 5 e meia aqui mesmo Só que hoje eu falei Ah, não, vou dormir mais Porque eu dormi muito pouco ontem Acordei mais cedo pra poder ir treinar E pra gente ir pro campeonato Hum, vamos ver Vamos acordar o coach Não tem, não tem café ainda Peraí que eu vou fazer um café pro coach Tá bom? Eu acordo ele Ele já tá acordado, gente Amor, você... Já acordou Você acordou a hora que o olho abriu, né? Você quer um café também? Você quer um café? Não? Não quer café? Café ruim da porra Tá bom, ué Não é igual seu café O meu café chama Bustelo Ué, é verdade O nome do café lá que eu uso é Bustelo O Rubens uma vez falou Não compra mais o café, amor Chama Bustelo Só por causa do nome Mas ele adora o café Bustelo Ué, fala a verdade Você não gosta de Bustelo? Não dá pra tomar um café que chama Bustelo Você toma todo dia Só pra você saber Amor, conta aqui pra galera Como foi a sua finalização? Fez com o Matheus? Você gostou da experiência? Não, nada a ver, irmão Não Não Não, mas o que você achou da finalização, amor? Fala a verdade Eu sei, você não gostou Mas você achou do físico? Melhor Não tem o que falar Mas amor, a experiência foi boa, não foi? E agora ele vai começar a comer mais E vamos ver como vai ficar o físico dele, né? Vocês querem ver o meu também, né? Não, não, não Não Prometo que essa semana eu vou fazer um check-in Do meu físico Um check-in pra vocês verem o meu físico, como que tá Vai estar andando bem também O que mais? O que eu tenho pra falar pra vocês? Muita coisa Porque eu não gravei, gente Olha, me perdoe Não gravei vlog Voltando pra casa amanhã Aí a gente já volta de novo a editar E apostar com mais frequência E mais recente E eu vou treinar agora, nesse momento E depois a gente vê o que vai saber Tá ventando pra caramba Ui, tá muito frio E agora nós vamos treinar E são, tipo, week Não sei que horas que é agora Que horas agora, amor? Uma hora? Que horas agora? Meio de 20 Então, meio de 20 E aí a gente vai curtir depois, né? Eu já falei isso Então tá bom Então vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Gente, acabei o treino E já fiz 30 minutos de cardio Eu corri aqui na esteira Voltei a correr Voltei a correr e tô gostando muito Ai, me dá aquela sensação de liberdade Daquela sensação de dever cumprido De felicidade, sabe? É sério Adoro correr Não tô sentindo dor em nada Por enquanto, pelo menos por enquanto Não, eu não vou sentir dor Tô fazendo quiropraxia toda semana E isso tá me ajudando demais Com o meu nervo ciático Que eu tenho muita dor No meu pé que eu tenho dor Já não tô sentindo tanto mais Minha meta agora é correr um pouquinho mais Tô correndo 30 minutos Então eu queria voltar a correr uma hora Agora eu vou lá pro meu quarto Tomar um banho A gente vai sair A gente vai curtir Esse lugar maravilhoso E é isso E daí? Tudo bem com vocês? Igor Oi, eu sou o Goku E seus cílios São tudo lá Meu Eles vieram encher o saco aqui Eles vieram lá de Taubaté Lá da nossa cidade Vieram encher o saco Vieram trazer sorte Matheusão É verdade, não? E a Carol também que competiu Boa tarde, Carol Linda E aí? Gostou do campeonato? Como foi? Nossa, gente Como você está se sentindo, mulher? Nossa, tô comendo tilápia Ah, ela Cara, dá pra entender essas biquíni? Eu não Tipo, eu saio da dieta Eu vou querer comer uma lasanha Comer uma pizza Gente, campeonato maravilhoso Estrutura Sensacional Acho que foi o melhor campeonato Que eu já competi E... Ganhou Resultado, né, bebê? Gente, ela ganhou na Noves Que ela estreou na IFBB E ficou em quarto lugar na Open Meu, mas o físico dela estava incrível Cara, foi sensacional Gente, eu vi estudadora Rodrigues Pensa, ganhei o campeonato já Meu Deus Pô, agora tem a próxima, hein? Tem E aí, quem sabe, Colômbia? Quem sabe? Não gostei Quem sabe? A cara dele E aí, campeão? Como você está se sentindo? Campeão sem ser campeão Não, para de graça É campeão, sim Foi campeão da Super Heavyweight Mas não, porra E segundo lugar no overall Aliás, uma coisa que eu não falei O Carlos Rodrigues Aquele cara que falou Que a gente no final agora Eu agradeci ele Falei, só obrigado Pelas palavras que você falou Para a gente ir lá Não sei o que Ajuda muito Ele falou assim Não, cara O cara é bom Tem potencial Só questão de tempo Então é bacana Ver a galera da Liga Profissional Não, os árbitros todos falaram bem, né? Isso foi muito bom Então agora, o próximo fevereiro Nós estaremos lá Eu estou pilhado Eu já ia no próximo Ó, o Matheus me perguntou assim Tem mais campeonato que dá Procar nesse ano? Fica aí, tem dezembro, velho Nossa, que vista Meu Deus O Matheus Tô me sentindo no... Lembra que umas criançadas Umas criançadas Umas criançadas Ficaram presos dentro de uma caverna Então eu tô me sentindo assim, creta Ai, que nervoso Cara, que lugar doido Ih, não pode entrar ali, pode? Será que tem craqueiro aqui? Você tem coragem de passar ali? Lógico que eu tenho Uma tábua ali Para as pessoas passarem Será? Eu vou Se eu não voltar Diga para a minha mãe que eu lá amo Não, eu vou com você Eu vou com você Você sabe disso? Mano, é um negócio muito estranho Não tem mais lugar para ir Acho que é só isso Ai, que nervoso, amor Daqui a pouco vem Vem... Mortos Não Daqui a pouco vem... Aqui não é um bom lugar Começou uma pocadinha Morcego Então se eles fecham Fecha cinco aqui Imagina se eles fecham a gente estar aqui dentro Imagina ficar preso aqui, velho Deve ter morcego aí, amor Vem pra cá Eu tenho certeza Se eu estivesse vendo um filme E eu estivesse assistindo duas pessoas entrando aqui E eu estivesse entrando aqui Eu ia estar pensando Sou idiota Não entra aí Eu estou fazendo o que eu pensaria No filme Então, para você ver Como que o filme é real Acontece mesmo Porra, por que você vai entrar aí, imbecil? É óbvio, né? Bom, gente... Estão dando abaixado, velho Estão dando abaixado aqui A gente acabou de visitar a caverna aqui E a gente teve a companhia do cara Que ganhou do Matheus no overall Vamos prender ele aqui, né? Não, amor Para aí Não, não, não Vamos prender ele aqui, velho A gente pega a espada dele no quarto A gente pega a espada dele, Matheus Que é porque ele desana Que vingunha Vocês viram aí Que a gente passeou bastante A gente viu a caverna Foi muito legal Agora Nós vamos Jantar Ninguém come, tá? Olha Isso É verdade A minha carne É gigantescona Olha a altura desse trem aqui Eu vou comer mesmo Essa é a dieta da Nandinha Isso aí Agora Gente, marca aí Hashtag e Nandinha no palco agora Porque Ah, mas vai E eu vou deixar o Instagram dela aí Para vocês E vocês vão lá Encher o saco dela Para ela subir na biquíni Que ela lê a Alessandra Sabe por quê? Porque o cara Ele chega Ele tem um cardápio Brincadeira Eu errei o nome dela Para variar, né? Aí você começa a descobrir Umas coisas que te choca Uma salada de restaurante É muito pior que um hambúrguer Muito pior Não sabem, cara Não sabem Nossa senhora Eu vou conversar com um nutricionista Não sabe Mas Carol Sabe qual é o problema Do nutricionista brasileiro? Já avisei que vai dar merda isso Nutricionista no Brasil Estuda comida Nutricionista devia estudar pessoas Você entendeu? São pessoas que comem Pessoas que têm vontade Vem Elas querem ter prazer Comer Porque a comida Traz isso A comida é um ano Por que a gente se reúne em grupo Para comer? Você entendeu? A gente tem que comer merda? Não Não tem É a ocasião É a convencionalidade De sentar na mesa De trocar ideia Isso que é gostoso É afetivo É afetivo Então quando você limita Sua diversão Pela comida Você está fodido Ainda mais quando você não sabe o que comer Porque você tem lá na dieta Você tem que comer tilápia e legume hoje No jantar Só que você saiu com seu amigo, cara Você está num restaurante Tudo que não for tilápia e legume Vai te gerar peso na consciência Você entendeu? E o cara vai voltar pra casa Como um derrotado Agora eu já zoei a dieta Agora foda-se Bom, gente Ai, hoje foi muito bom A gente curtiu bastante aqui Esse último dia aqui E E aí? Tudo bem? O que foi? Pode filmar aqui inteiro? Pode Ah, é? Amor Amor, dá tchau pra eles Galera Vocês são foda Você está chapado? Eu tomei gin, cara Eu nunca tomei gin na minha vida Estou meio alto Então você vai capotar Não, mano A gente tem que manter a hashtag Quanto dia de morta? Só que a gente falhou um dia Aí o que aconteceu? A gente compensou E teve Double Piro Protein Num dia, né? Hashtag Double Piro Protein Pra compensar Porque você dormiu Até o dia 21, né? De dezembro Tá bom Estamos aí Firme e forte Então dá tchau pra eles Tchau Beijo Tchau Tchau Bom, gente Quem gostou desse vídeo, né? Já sabe, né? Deixa aquele likezão E Que merda que eu ia falar? Paiante Bom, gente Quem não gostou desse vídeo Já sabe, né? Deixa aquele likezão Já Já comenta aí Comenta o que você quer Vou ver no próximo vídeo E não se esqueça De se inscrever no canal Fui E amanhã eu vou pra casa Uhul Tchau